No vídeo de hoje, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que pode acontecer aqui agora no curto prazo, levando em consideração a metodologia de WeKoff. E pessoal, antes de mais nada aqui, o meu último vídeo teve mais de mil likes, vocês realmente são incríveis, vocês estão apoiando muito o meu canal, se você quiser que eu faça mais conteúdos, quiser apoiar aqui, deixa seu like, vai fazer muita diferença para mim mesmo, tá bom? E a gente vai dar uma olhadinha aqui também no gráfico do Ethereum, pessoal, em relação ao Bitcoin aqui, esse gráfico aqui na verdade, eu quero mostrar para você que o Ethereum está fazendo algo bem parecido aqui com a história que o Bitcoin, antes de romper o topo histórico, a gente está aqui numa fase do Ethereum extremamente bullish, pessoal, vou mostrar para você também esse gráfico, o Ethereum rompeu aqui, esse canal de baixo aqui, esse ombro cabeça e ombro invertido, a gente pode ver o Ethereum buscar aqui em relação ao Bitcoin, esse nível 0.05, levando o Ethereum aqui para cerca de 1.900 dólares, pelo menos, tá? Então esse vídeo aqui tem muita informação interessante, aconselho todo mundo a assistir até o final. Bom, vamos entrar aqui então no gráfico do Bitcoin, de uma hora para ver o que está acontecendo, pessoal, muita coisa interessante, eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos interessantes para vocês ficarem atentos aqui, tá? Em relação à metodologia de week off. Antes de mais nada, pessoal, queria agradecer a todo mundo de novo aqui pelo que está apoiando o canal, tá? Deixando o seu like aqui, deixa o seu like, botãozinho azul aqui, vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos, tá? Mostrar para o algoritmo do YouTube que vocês estão gostando do conteúdo, isso vai me realmente até produzir aqui materiais de tutoriais que eu quero fazer muito em breve aqui no canal, tá bom? Pessoal, só um ponto importante que eu quero avisar para vocês aqui, está tendo comentários aqui, respostas falsas aqui no meu canal, eu não tenho esse perfil que não é meu, tá? Obrigado por assistir, escreva para o meu gerente, enfim, mandando número de WhatsApp. Pessoal, tome muito cuidado aqui, tá? Vai aparecer muito aqui, ó, comentário aqui sobre ofertando investimentos e coisas, eu não vou fazer nada disso, pessoal, não estou aqui para recomendar nenhum tipo de investimento ou então uma pessoa que possa gerenciar os seus investimentos, não é isso, tá bom? Então, peça atenção para vocês não cairem em nenhum tipo de fraude, tá, pessoal? No Instagram também tem pessoas reclamando que estão entrando em contato, alguns perfis falsos estão entrando em contato com meus amigos aí para oferecer investimento, comprar Bitcoin, enfim, não vou fazer isso. Se você quiser seguir o meu Instagram aqui, tá, pessoal, esse aqui é André Gafalti, eu não posto nada sobre criptomoedas, Bitcoin, mas pelo menos você vai saber quem é o André real, quem é o André falso aí, tá bom? Então esse é um ponto importante. Pessoal, vamos então voltar aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo, tá? Ah, outra conta que eu queria deixar para vocês também, pessoal, participe aqui do Grupo Telegram, tá, está ficando incrível o Grupo Telegram, tem agora 428 membros aqui no grupo, tá, está crescendo muito, então a gente está organizando aqui, deixando, assim, trazendo pessoas que querem agregar valor, né, trazer ideias para todo mundo aqui, tá, está ficando bem bacana. O grupo do Discord também aqui, a gente está agora melhorando ele, tá, eu quero agradecer aqui ao Luiz, Luiz Henrique, que está me ajudando muito aqui, pessoal. Entra aqui no perfil do Luiz Henrique e agradeçam para ele, porque ele está ajudando muito a transformar esse grupo do Discord que vai ficar bem bacana de poder botar análises, né, e compartilhar a informação de forma um pouco mais organizada, tá? Mais novidades sobre o Discord aqui, muito em breve, tá bom? Então, pessoal, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, então, para ver o que está acontecendo. Pessoal, o que eu posso dizer para vocês aqui agora, tá, em relação ao Bitcoin? Alguns pontos aqui, ó, olhando a metodologia de WeCoff, tá, a gente, eu mostrei para vocês várias vezes esse gráfico aqui, tá bom? Essa aqui que eu imagino, tá, o Bitcoin para mim, tá, o que eu estou acreditando, tá, é uma hipótese, não quer dizer que vai acontecer, tá? O Bitcoin, para mim, está em uma fase de reacumulação, tá bom? Porque eu ainda estou extremamente burrito com o Bitcoin, tá? No médio prazo, tá bom? Médio, longo prazo. No curto prazo, a gente pode ter algum tipo de correção ainda, tá? O Bitcoin caindo para valores um pouquinho mais baixos, vou comentar daqui a pouquinho, mas eu acredito que o Bitcoin vai ter algum tipo de correção aqui, mas vai continuar subindo, tá? Essa aqui é a minha hipótese, é o meu sentimento, tá? Apesar de todas as notícias ruins que a gente tem no mercado, aí do Tether, da SEC, enfim, tá? Mas eu acho que é muito fudge aí no mercado, que isso é bem comum quando o Bitcoin começa a subir muito de preço. Então, eu estou imaginando que o Bitcoin vai fazer aqui uma recumulação aqui, olhando a metodologia do WeCoff, tá? Vou deixar esse link de novo aqui no link para você ver esses gráficos aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo. Também algumas pessoas estão falando sobre a distribuição, tá? Que o Bitcoin poderia fazer isso aqui agora, entrar em uma fase de distribuição, tá? Eu não estou acreditando muito nisso, mas como é que a gente vai saber qual o cenário que vai ter uma forma, tá? Um pouquinho mais adiante no gráfico, porque até então, esses gráficos aqui são bem parecidos, ó. E acho que a tendência aqui é o Bitcoin ainda, na minha opinião, é buscar aqui, pelo menos chegar perto do topo anterior lá, de uns 40 mil dólares, tá? Isso aqui vai acontecer em algum momento antes de ter, ou começar a subir muito forte, ou então começar a cair muito mais, tá? Então, dê uma olhadinha nesses gráficos aqui, tá? Eu vou mostrar para você aqui um outro gráfico também, porque aqui, ó, o Bitcoin poderia fazer algo desse tipo aqui também, tem um outro gráfico que eu fiquei um pouco preocupado aqui, ó, esse padrão aqui. Então, ele fez uma queda aqui, ó. Deixa eu mover minha câmera um pouquinho para o lado aqui. Então, ele fez uma queda aqui, mais ou menos, aqui nessa região. Eu estou nessa parte aqui do lado direito, né? Se dá para ver direito aqui, você pode buscar aqui no Google, tá? WeCoff Reacumulação, Reacumulation aqui, né? Você vai achar alguns exemplos de gráficos que eu estou fazendo aqui agora para poder imaginar qual você compra esse Bitcoin. A gente poderia ter uma fase aqui de Spring, tá? Então, primavera, que o Bitcoin poderia cair para níveis mais baixos que ele caiu anteriormente, tá bom? E eu vou mostrar para você aqui qual o nível de Spring que eu imagino que o Bitcoin possa fazer, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, voltar aqui para ver se isso aqui pode tomar forma, tá? Então, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, pessoal, olha só. A gente aqui, né, olhando essa linha de tendência de baixa aqui, que o Bitcoin, ele rompeu, né? Rompeu essa linha aqui. Ele está retestando essa linha aqui. Vou dar um zoom para você ver. Então, ele está retestando essa linha aqui, né? Deixa eu mudar a minha câmera para cá também. Então, essa linha aqui ele está retestando, né, agora. Vamos ver se ele vai conseguir agora ter força para bater aqui e subir, tá? Mas aqui nessa região, a gente pode ver que essa região amarela, essa região amarela, essas duas regiões amarelas, são regiões que a gente tem aqui, com certeza, vai ter uma resistência para o Bitcoin importante. porque se a gente puxar aqui o VPVR, pessoal, é onde a gente tem o maior volume, tá? Então, aqui são volumes, volumes bem importantes aqui. Deixa eu limpar um pouco a tela para vocês poderem dar uma olhada. Então, aqui, ó, essa região aqui, tá? E essa outra região aqui, essas duas regiões amarelas, tem um volume bem importante. Então, aqui vai ter uma resistência, tá? Que o Bitcoin não está conseguindo romper, né? E, provavelmente, aqui vai ter outra resistência. O que a gente pode ver que agora, possivelmente, o Bitcoin pode fazer algo desse tipo aqui, ó. A gente poderia ver o Bitcoin agora. Tá aqui, vamos ver se ele vai conseguir segurar em cima dessa região aqui, tá? E ele poderia fazer algo desse tipo aqui. Então, ele cair aqui, né, retestar isso aqui, por exemplo, né? Essa região aqui, ó, por exemplo. Não conseguir, enfim, ele poderia até cair de novo, né? Ou ele poderia aqui voltar a subir, subir aqui e buscar essa região aqui, ó. Poderia fazer aqui um bate e volta nessa região aqui. A gente pode ver que tem volumes interessantes. Aqui tem outro volume também aqui nessa região aqui, ó. 31,738. Então, aqui nessas duas regiões tem um volume interessante, ó. Então, o Bitcoin está nessa encruzilhadinha aqui, né? Nesses dois níveis aqui que o Bitcoin vai ficar batendo e voltando, tá bom? Então, aqui a gente pode ver que talvez aqui a gente vai ter um suporte bacana. O Bitcoin voltar a subir, tá? Ele rompendo essa resistência, ele poderia retestar esse outro nível aqui. Inclusive, essa linha de tendência de baixo aqui, ó, a laranja, né? Com isso, a gente poderia ver se o Bitcoin romper isso aqui, pessoal. A gente pode buscar esses topos aqui, ó. Região 37, 400, 500, né? Ou se o Bitcoin aqui tiver, fraquejar, né? Cair. A gente pode ver, então, pessoal, fazer um fundo ainda mais embaixo, tá? Então, olhando aqui a metodologia de WeCoff, imagino que o Bitcoin aqui, ele poderia, então, em algum momento, retestar essa região aqui, tá? Essa região aqui. E depois cair ainda mais, tá? Mas eu vou mostrar pra você alguns níveis importantes que você ficar atento, tá? Acho que isso é o importante desse vídeo aqui. Eu quero mostrar pra vocês esses níveis. Vamos puxar aqui. Eu botei nesse gráfico também esses níveis aqui do VPDR, tá? Pra você dar uma olhada aqui. São níveis que são importantes que eu quero mostrar aqui que o Bitcoin rompendo esses triângulos aqui, tá? Eu vou mostrar as linhas completas aqui. Espero que esse gráfico não fique um pouco, não fique muito poluído, tá? Vamos tentar aqui mostrar. Por isso que eu não tô mostrando a minha cara aqui, pra eu deixar um pouco mais limpo. Olha aqui, ó. O Bitcoin, ele rompeu, primeiramente, esse triângulo aqui maior pra baixo, né? Então, essa linha aqui de, essa linha aqui de, que eu tô mostrando no gráfico aqui, ó, ele rompeu isso aqui pra baixo, né, pessoal? Se a gente mediu o alvo disso aqui, ó, o alvo desse padrão, a gente poderia ver isso aqui, ó. O Bitcoin buscando, mais ou menos, uma região aqui, lá, aqui embaixo. Eu vou mostrar pra você aqui um pouquinho. Então, poderia buscar esse gráfico não tá querendo me ajudar aqui muito só um pouquinho. Então, ele poderia buscar aqui, por exemplo, um alvo lá embaixo, aqui na região dos 24, mais ou menos, 24 mil, tá? Então, isso que poderia acontecer com o Bitcoin aqui. Essas linhas tão um pouquinho ruim de ver aqui, você conseguiu mudar um pouco a linha, deixar um pouco mais, um pouco maior aqui, né, e também, agora pra ver melhor, né? Então, ele poderia buscar aqui, olhando esse alvo desse triângulo aqui, ó, ele poderia buscar, então, essa região, a partir do rompimento, que ele poderia buscar essa região aqui, tá? Se a gente olhar também que tem outros triângulos também que o Bitcoin rompeu, entendeu? Então, a gente poderia ver aqui, ó, esse triângulo maior, tem um triângulo maior aqui ainda que o Bitcoin rompeu. Então, ele poderia buscar ainda níveis bem mais embaixo aqui nesse rompimento, tá? Buscar, por exemplo, aqui, a região aqui quase, né, essa região aqui dos 21 mil, tá? Então, são níveis que a gente tem que ficar atento aqui, mas eu botei no VPVR aqui nessas linhas laranjas aqui, eu botei regiões do gráfico, tá? Que tem maior volume, então, aqui a gente vai ter suporte, tá? O que que eu imagino o Bitcoin aqui agora, se ele fazer a questão do Spring que eu comentei, tá? O Bitcoin poderia buscar essa região aqui dos 26.833, tá? 26.800 dólares, é uma região que o Bitcoin teria um suporte muito bom aqui, ele poderia fazer uma queda até essa região aqui e depois, né, pra caçar o máximo de stop loss possível, né, o pessoal tá fazendo long, pegar o pessoal aqui, né, liquidar o pessoal e depois voltar a subir, tá? Isso aqui, pra mim, seria um cenário interessante, né, olhando aqui esse gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui de Spring. Então, ele poderia aqui buscar esse, subir um pouco mais, né, depois começar a ter uma correção, né, mais forte pra assustar o pessoal, né, e todo mundo que tem mão fraca aqui no mercado, né, realizar uma venda, enfim, tá? Então, aqui são níveis importantes pro Bitcoin, tá? Esses 29 aqui e 26 são níveis que tem bastante volume, o Bitcoin tem uma, vai ter suportes aqui interessantes, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ter que ver um pouquinho mais diante o que vai acontecer aqui, né, com o Bitcoin. Vou atualizar vocês aqui também no grupo, né, do Telegram, passar o máximo de informações possíveis, tá? Fazer vídeos aqui, tá? Inclusive, mais curtos pra fazer uns dependentes mais rápidos pra vocês. Vou ter que esperar um pouquinho mais, mas olhando também aqui o CPR, pessoal, olha aqui, ó, esse nível aqui, que é essa região aqui da linha central, que tá aqui nos 27.140, né, que tá bem próximo desse nível dos 26.800, né? Aqui, o Bitcoin costuma buscar essa região, tá? Ele costuma bater aqui bastante essa região aqui da linha central, esse pivô central, tá bom? Então, pra mim, não me surpreenderia se o Bitcoin fosse buscar esse nível aqui depois de fazer mais uma subida aqui, tá? Fazer uma pernada aqui, subir, romper, quebrar aqui, fazer esse spring que eu cometei, tá? E depois continuar subindo, tá bom? Então, seria uma, o que eu tô imaginando pro Bitcoin agora no curto prazo, é uma hipótese minha, tá? Porque eu acredito que o Bitcoin tá numa fase de acumulação, mas isso aqui não é confirmado ainda, a gente vai ter que esperar um pouco mais pra ver qual que é o padrão que o gráfico vai fazer, tá? Qual que seria? Então, a gente pode olhar aqui nesse site, ó, esse site aqui tem vários exemplos de gráficos, né, que você pode dar uma olhadinha. Se você botar de novo no Google aqui, tem vários também exemplos, né, o eCoff, você pode colocar aqui, acumulação, acumulação, distribuição, pra você poder ver qual é os cenários possíveis pro Bitcoin, tá? Isso que eu tô fazendo aqui agora, porque até agora, olhando o gráfico aqui, pessoal, não tem como a gente ainda ter uma certeza do que que vai acontecer, tá? Eu tô tentando aqui estimar as hipóteses aqui, né, pro Bitcoin, olhando aqui os possíveis níveis que são mais importantes, tá bom? Então, esses são os níveis que eu tô enxergando aqui no gráfico, e eu conselho você também dar uma olhada aí, tá bom? Pessoal, agora vamos olhar aqui, sem perder muito tempo aqui também no gráfico do Bitcoin, eu quero mostrar pra você o Ethereum, porque o Ethereum tá realmente incrível, tá? Eu conselho você muito aqui, prestar atenção no Ethereum, porque... Ah, eu tenho outro ponto que eu quero comentar pra você também, pessoal, por que que eu tô imaginando aqui, ó, o que que é importante o Bitcoin também aqui agora nos próximos aqui, na próxima semana, tá? Eu mostrei também um vídeo pra vocês aqui, olhando o gráfico da BLX, o Bitcoin poderia fazer aqui voltar a subir, tá, em algum momento. O que que eu tô cuidando aqui, ó, seria importante quando o Bitcoin voltar a subir, a gente pegando o fundo maior que o Bitcoin fizer, tá? E fazendo o fundo maior, por exemplo, aqui, ó, vemos que esse aqui foi o fundo que fez até agora, tá? Se o Bitcoin começar a subir, é importante que ele rompa essa região aqui do Golden Pocket, tá? Pra gente não ter um cenário aqui de Death Cat Bounce, né? O rebote do Gato Morto, que eu comentei também em alguns vídeos aí também, tá? Então, seria importante o Bitcoin romper essa região aqui dos 36, aqui, 36 e 800, até a região dos 37, aqui, e 300, tá? Se o Bitcoin começar a subir agora, tá? Se começar a ter força a subir, seria importante ele romper isso aqui, porque senão a gente pode ver aqui, conforme eu mostrei no gráfico aqui, eu mostrei no outro vídeo lá sobre esse assunto, tá? Mostrei pra vocês que o Bitcoin, quando ele não faz esse rompimento dessa região da tração Fibonacci aqui, a gente pode começar a ter uma reversão de tendência, né? Então, isso aqui é uma tendência de alta, né? A gente poderia ter uma reversão de tendência, pelo menos no curto prazo, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, sempre que o Bitcoin não fez isso aqui, ele começou a... não fez isso que eu falei pra vocês, tá? Ele acabou fazendo aqui, começou a perder força no curto prazo. Então, a gente poderia ter uma... aqui, por exemplo, ó, aqui em 2000 e... aqui foi em 2017, ó. O Bitcoin fez exatamente isso, né? Então, ele... eu vou mostrar pra vocês de novo aqui, então. Ele pegou e fez esse topo aqui, até o fundo, ó, pegando o fundo aqui, o Bitcoin, ele não conseguiu fechar, não conseguiu fazer fechamento semanal, tá? Acima dessa região que eu comentei pra vocês. Então, ele foi aqui, não fechou, e daí a gente viu que o preço começou a cair, tá? Então, isso que eu tô cuidando aqui agora também, pra ver quando o Bitcoin começar a voltar a subir de preço, ele tem que romper essa região aqui, né, do Golden Pocket, na região dos 618, 65%, tá, do retração, porque senão a gente pode ver, então, uma reversão aqui de tendência, tá? Isso que eu tô cuidando. E vou atualizar vocês o mais rápido possível assim que eu ver aqui novidades sobre esse assunto, tá? Vamos entrar aqui, então, no gráfico do Ethereum, tá? Porque o Ethereum aqui em relação ao dólar, pessoal. O Ethereum em relação ao dólar, comparando aqui com o Bitcoin em relação ao dólar. Olha só que incrível esse gráfico aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui algo bem interessante. Bom, esse aqui é o Bitcoin que ele tava próximo, prestes a romper a marca histórica, né? Então, a gente teve aqui, ó, o Bitcoin bateu, bateu aqui no, fez um topo aqui, ó, quase rompeu a marca histórica anterior, né? Mas fez um fake out aqui, voltou a cair, né? E depois ele rompeu com muita força aqui, tá? Até poderia, de repente, aqui puxar o volume pra dar uma olhadinha, como é que foi isso. Aqui, ó, o volume até começou a cair, enfim, depois rompeu com muita força aqui, né? Mas, enfim, não foi até um rompimento aqui tão, assim, como eu gosto de ver em relação ao volume. Mas olha só que interessante, ó, pessoal. Esse gráfico do Ethereum, o Ethereum tá repetindo a mesma coisa que o Bitcoin tá fazendo. Então, eu comentei pra vocês que, quando eu vi o Ethereum subindo na primeira vez ali, eu imaginei que o Ethereum não ia romper a marca histórica de primeira vez, tá? Então, tinha muita gente que ficou afobada ali, né? Querendo comprar o Ethereum já, porque achando que ele ia romper, tá? Eu tava, assim, um pouco, meio que imaginando que ele poderia fazer uma coisa parecida com o Bitcoin, tanto que eu comentei, né, num dos vídeos anteriores. Então, aqui, ó, o Ethereum tá fazendo bem parecido com o Bitcoin fez. Então, aqui, se a gente puxar aqui, por exemplo, uma linha de tendência, pessoal, vamos pegar aqui, ó, uma linha de tendência aqui, mais ou menos de... de... essa linha de suporte aqui, tá, linha de tendência de alta, né? A gente pode ver que o Ethereum, o Bitcoin ficou fazendo isso aqui, ó. Ele fez, mais ou menos, esse triângulo bem parecido que o Ethereum tá fazendo aqui agora, né? A gente tem mais ou menos isso aqui agora também, pro Ethereum, tá? Então, o que eu imagino aqui agora? A gente bateu já três vezes, né? Deixa eu ver aqui. Pode ver que o gráfico tá bem parecido, né? Então, aqui, a gente bateu uma, duas, uma, duas. Pessoal, então, pra mim, aqui, pro Ethereum, pessoal, vamos olhar aqui o gráfico do Bitcoin aqui, o que o Bitcoin fez, ó. Vou botar aqui umas linhas pra gente poder dar uma olhada melhor, tá? Então, aqui, ó, o Bitcoin fez mais ou menos isso aqui, ó. Então, ele foi aqui, buscou esse nível, caiu, né? Caiu pra cá, depois fez esse topinho aqui, né? Enfim, né? E depois aqui agora fez, testei, testou essa linha de volta e depois rompeu aqui com tudo, tá? Então, o Ethereum tá fazendo algo bem parecido, a gente pode ver aqui, ó. Então, fez isso aqui, né? Caiu, certo? Agora aqui, buscou esse topo, né? Essas pernadinhas aqui, ó. Testou essa linha de suporte, né? E agora, pessoal, pode ser que a gente pode ver o Ethereum rompendo muito rápido aqui essa região, tá? Esse topo que ele fez anterior, tá? Com isso, a gente poderia ver aqui o Ethereum atingindo aqui a, né? Rompendo a máxima histórica com muita força. E, pessoal, se isso acontecer, a gente vai ver a história do Ethereum, o Ethereum aqui repetindo a história do Bitcoin, tá? O Bitcoin passou aqui há poucas, né? Semanas aqui, começou a explodir, atingiu a marca lá dos quase 30 mil dólares, muito rápido, 29 mil dólares, né? Então, muito rápido. A gente poderia ver isso acontecendo com o Ethereum. Eu deixei um vídeo também aqui em cima do... Vou deixar um link aqui em cima pra você. O que eu imagino que o Ethereum possa fazer, né? Se isso acontecer, repetir a história do Bitcoin. Vou deixar o link pra vocês darem uma olhada. Tá? Mas olha só que interessante também aqui, ó. A gente pode ver aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, pessoal. Olha aqui, ó. Esse canal de baixa que eu mostrei nos vídeos aqui do canal, tá? Eu mostrei pra vocês esse vídeo. Deixa eu poupar um pouco essa tela aqui que tá atrapalhando. Então, aqui eu mostrei pra vocês, nesse... Um dos vídeos aqui que o Ethereum poderia fazer aqui, ó. Algo bem... Ele tá rompendo esse canal de baixa. Então, ele rompeu aqui já, ó. E o próximo alvo que ele vai buscar em relação ao Bitcoin é esse alvo aqui, ó. Do 0.05 Bitcoin, tá bom? Então, a gente pode ver aqui, ó. Ele rompeu o canal, né? E fez esse ombro e cabeça, o ombro invertido. Eu mostrei aqui em um dos vídeos também. Tá? Então, o Ethereum vai buscar esse nível aqui. Nessa região do 0.05. Então, eu tô extremamente bullish com o Ethereum, pessoal. Aqui eu comprei mais Ethereum que há um tempo atrás. E realmente fez um bom negócio aqui. Porque realmente tá vendo o Bitcoin a dominância. O Bitcoin perdendo força, tá? Então, aqui eu mostrei esse gráfico aqui, ó. Quando o Bitcoin rompeu essa região dos 67%. Essa aqui era a minha... O que eu tava imaginando. O Bitcoin rompendo essa região dos 67%. A linha vermelha que eu vi mostrado bastante pra vocês aí. Quando isso aconteceu, pessoal, olha só. A gente teve aqui, então, a dominância do Bitcoin só perdendo força. Isso aqui tá sendo muito bom pras altcoins, pessoal. Eu fiz umas apostas com alguns altcoins aí de captação pequena de DeFi. Eu tive ganhos incríveis nos últimos dias, pessoal. Assim, eu comprei altcoins lá com... Que tão na linha... Na página 6 do CoinGecko. Tá com um market cap bem pequeno. Eu consegui fazer ganhos bem significativos aqui nos últimos dias. Porque a dominância do Bitcoin tá simplesmente perdendo força, tá? Obviamente, é um investimento que eu fiz de alto risco, né? Tanto que algumas altcoins de alto risco eu não recomendo pra ninguém investir. Mas eu fiz algumas apostas aqui, kamikaze. E tive ganhos incríveis com altcoins. Porque a gente tem aqui, ó. A dominância simplesmente caindo. Isso, pra mim, prova que... Aqui, nesse momento, a gente tá, pra mim, numa temporada de altcoins, tá? Então, isso que eu tô imaginando aqui. Porque o Bitcoin tá andando de lado. Andando de lado. O Ethereum subindo de preço. Os altcoins subindo de preço, né? Aqui no CoinGecko a gente pode ver. A gente pode ver que no CoinGecko, vários altcoins estão aqui, ó. Perdendo muita... Ganhando muita força em relação ao Bitcoin, ó. Então, a gente pode ver aqui. Você pode até puxar em relação ao Bitcoin pra você dar uma olhada aqui. Então, aqui, vários altcoins ganhando muita força em relação ao Bitcoin, tá? Então, aqui, pode puxar nas 24 horas, ó. A gente pode ver aqui a Aave, a Uniswap, a Synthetix. Todas as altcoins ganhando em relação ao Bitcoin. Então, isso aqui mostra que a gente tá numa temporada de... Uma pré-temporada aqui, né? Uma altcoins. Acho que essa temporada vai ficar ainda mais forte, tá? Assim que o Ethereum romper essa marca histórica, pessoal, se preparem. Porque a gente vai ver não só o Ethereum subindo de preço, mas as altcoins também, tá? Obviamente, a gente tem que cuidar aqui com o preço do Bitcoin. Porque se o Bitcoin perder força, pessoal, aqui agora no curto prazo, tá? Se a gente tiver uma queda forte de Bitcoin, toda essa festa aqui pode ser cancelada temporariamente, tá bom? Mas eu tô aqui aguardando ver o que o movimento que o Bitcoin vai fazer, tá? Vou atualizar vocês aqui um quanto antes aqui no grupo do Telegram, tá, pessoal? Os grupos estão ficando bem bacanas. Tô trazendo gente com bastante experiência pros grupos pra poder ajudar também a botar ideias, né? Análise. Então, eu acho que tá ficando uma comunidade muito, muito interessante. E acho que vai ajudar todo mundo, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que tá aí apoiando o canal, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Deixa seu like, se inscreva, ative todas as notificações. E eu vejo vocês aí muito em breve. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho